Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira e esse aqui é o Giroveja, onde eu trago para vocês um pouquinho do que acontece e de mais importante durante o dia. E a crise humanitária na terra indígena Yanomami segue no centro da agenda do novo governo. O presidente Lula fez hoje uma reunião de emergência com vários ministros para decidir algumas medidas que ajudem a dar uma resposta para essa situação dramática que está sendo vivida pelos indígenas na região de Roraima. Nesse encontro de hoje ficou acertado, por exemplo, que o governo vai dificultar o tráfego aéreo e fluvial que hoje ajuda a abastecer o garimpo ilegal. Esse assunto também entrou naturalmente nas discussões da visita oficial do chanceler alemão Olaf Scholz aqui no Brasil. O governo Lula, inclusive, quer manter esse assunto na agenda externa brasileira, primeiro pela gravidade da situação e, segundo, porque esse é um contraponto importante para marcar uma virada em relação ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje mais cedo, a ministra Marina Silva anunciou que os recursos do Fundo Amazônia vão ser usados para combater essa crise atravesada pelos povos Yanomami, o que inclui uma nova doação anunciada pela Alemanha no valor de 200 milhões de euros. Isso tudo antes mesmo da reunião do presidente Lula com o chanceler alemão. E os dois devem fazer um pronunciamento conjunto no fim do dia. Você pode conferir mais informações sobre esses e outros assuntos lá em veja.com ou eu volto com vocês amanhã com mais um Giro Veja. Aproveita, vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube para ser avisado assim que eu entrar no ar. Amanhã eu estou de volta, um bom fim de tarde para vocês e até lá.